Tava um dia no meu quarto e eu comecei a pensar, não sei, eu comecei a pensar que eu não era importante pra ninguém, eu não ia fazer falta pra ninguém E eu decidi que eu não queria mais continuar aqui Era uma rotina bem básica de qualquer criança que tinha que ir pra escola, voltava pra casa, ficava em casa com a avó ou com a minha tia, né? Minha mãe também trabalhava bastante, então não tinha muito contato, era mais à noite Mas foi, mas assim, a minha infância foi muito boa, muito boa mesmo Eu vivia mais entre adultos do que com crianças, porque eu achava mais interessante do que com as crianças Eu era muito tímida também, então eu preferia estar nesse ambiente mais calmo, mais tranquilo, do que aquela agitação toda, porque eu nunca fui tão agitada assim A gente morava no Jabaquara, a nossa casa ficava numa avenida muito movimentada E eu não tinha amiguinhos na rua, a gente não podia sair pra brincar na rua Então em São Paulo eu não tinha amigos, eu ficava, ou eu via novela com a minha mãe, ou eu ficava brincando, falando sozinho Imaginando coisas A minha irmã, ela começou a namorar um cara E ele não era uma pessoa muito legal Foi em 2002, mais ou menos, a gente teve que se mudar pra São José dos Campos E as crianças de São José que eu conheci, no momento em que eu conheci, no bairro em que eu conheci, eram muito diferentes Em comportamento, eu nunca tinha falado um palavrão na minha vida E acabou que eu continuei, continuei sozinho em São José, porque as crianças elas eram meio brigonas e eu sempre fui meio esquisito e fui meio na minha Eu ficava trancada dentro de casa sozinha Aí de vez em quando as minhas primas iam visitar, que eram os momentos mais legais Mas no geral não tinha muito o que fazer Era uma casa enorme, a minha mãe tinha depressão A gente foi assaltado quando eu tinha 7 anos por um aluno dela, que ela era professora E depois disso ela ficou deprimida E aí ela só ficava dentro de casa, a família inteira ficou meio abalada, sabe? No começo ela me largava na casa das avós, né? E tinha uma avó que eu odiava ficar lá Eu odiava, ela não gostava de mim, a minha tia não gostava muito de mim A minha mãe me obrigava a ficar lá, eu odiava Ficava na rua Eu ficava em cima da árvore, eu ficava na lojinha fazendo bijuteria Mas eu não gostava nem de entrar na casa da minha avó E quando eu tava com 11, 12 anos, a minha mãe começou meio que me largar sozinha em casa, assim, sabe? Ela não ligava muito E eu moro num lugar que não tem criança, tudo um bairro de velho Então, tinha eu e a solidão E eu também dei azar, que a minha única amiga que eu fiz na terceira série No meio da quinta série, ela teve que mudar de escola Então, foi uma infância meio complicado Os pais estão trabalhando demais, ocupados demais e ausentes, às vezes, demais E essa ausência está colaborando para que esses jovens se sintam perdidos Se sintam no vazio Então, quando você tem essa certeza, quase, da ausência dos teus pais A coisa fica muito difícil A coisa fica muito dolorosa E aí a gente entra no caminho da dor Quando você acha que tudo isso começou? Olha Eu desde sempre não tive uma relação muito boa com os meus pais E eu acho que isso foi piorando com o tempo E foi algo que Quando eu fui ficando mais adolescente E fui me afastando cada vez mais com eles Foi quando piorou bastante Foi quando teve essa crise, assim Porque eu não senti apoio em relação a eles Então, eu não tinha a quem pedir socorro Além dos meus amigos, que pouco podiam fazer Eu acho que na questão dos meus pais Eles se esforçam Eu gostaria de poder ter mais carinho e amor por eles, assim Mas, não sei, eu sou meio distante Eu me sinto distante deles Eu me sinto uma estranha vivendo com eles E não tem nada, assim Eu não fui adotada, não fui trocada no berço Não tem motivo pra isso Mas eu sempre me senti, sabe, uma estranha na família Meu pai senta, rola no chão, faz joguinho A minha mãe não Ela sempre foi meio assim Os irmãos dela são assim Então, ela não é muito de abraçar Ela brincou comigo algumas vezes Eu lembro que ela fazia teatrinho Mas foi, assim, umas coisas bem esporádicas Não era frequente O meu pai, ele ainda brincava comigo quase toda noite Então eu chegava da escola mal E ela nunca tava lá E eu não tinha pra quem recorrer Foi meio complicado Mas foi mais na adolescência que eu comecei a achar ruim, sabe? Até então, meio que levava como normal Sabe aquela família de sentar aos fins de semana na mesa Todo mundo reunido, almoçar junto? Eu tive esse tipo de família A gente não era assim Até hoje Eu não vou dizer que eu tenho uma pessoa que eu admiro muito Mas uma pessoa que eu me inspiro Como por assim É minha mãe Minha mãe é muito Não gosto muito desse termo Mas é uma guerreira Pessoa que Tá sempre buscando o melhor pra ela mesma E pra quem vive com ela Que seria eu Então eu me inspiro bastante nela Nesse sentido Pra sempre melhorar Buscar melhorias pra nós Ah, eles são Ótimos Eles Eu sempre me preocupo Desde que eu vim pra São Carlos Eu me preocupo muito Em não ser um peso a mais pra eles Por eu correr atrás de Auxílio moradia Auxílio alimentação Eu faço o máximo possível Pra não Ter que pedir absolutamente nada pra eles Porque eu já sei Como que A vida deles é Corrida E Como eles são Preocupados com Várias coisas E Eles não tem Tanta grana assim Pra ficar Bancando um filho Em outra cidade Eu lembro de Eu devia ter o que? Sete, oito anos de idade Eu chamei meu pai Onze horas da noite E eu sentei com ele No quintal de casa E eu falei que Eu não merecia Morar com eles Eu sempre Me senti Sobrando Sempre me senti pequeno Sempre me senti Um incômodo Eu ia gostar Se eles tivessem se interessados Em saber o que aconteceu Na vida do filho deles Pra chegar nesse ponto Se você for avaliar A família O histórico familiar Desse paciente Ele normalmente Não tem um histórico familiar Muito bom Ou tem alguma separação Ou tem alguma perda Muito grande Ou ele não consegue Estabelecer uma comunicação Minha família é muito protetora Só que a proteção demais É horrível A gente tem que viver A gente tem que errar A gente tem que se machucar E eles não querem Que a gente passe por essas coisas Aí quando acontece Uma tragédia dessa É pior, né? Porque ninguém imagina Que ia acontecer Sem querer As famílias Hoje em dia Às vezes querem Vivenciar Lidam com os problemas De forma A achar que Podem viver sem problemas Você quer me contar Um pouquinho O que aconteceu com você? Eu fui diagnosticada Com depressão Já faz uns três meses Mas antes mesmo Eu já tinha alguns sinais De que não estava tudo bem Já não sentia mais vontade De fazer coisas Que eu gostava anteriormente Assim, não sentia prazer Em fazer essas coisas E eu cheguei a tentar Cometer suicídio Eu estava sozinha em casa Eles costumavam viajar bastante E deixar a gente em casa Sozinha Com uns 15 16 anos Porque já achavam Que a gente era grande o suficiente Para tomar conta De si sozinha Então a gente queria ficar E eles deixavam E aí foi Numa dessas Dessas vezes Mas eu não cheguei A ficar desacordada Nem nada Eu basicamente Desisti Quando eu percebi Que O que eu estava fazendo Assim Foi Um acordar Assim mesmo Porque parecia que eu estava Em hipnose Até o momento Sei Eram três trabalhos No semestre De semestre Eu voltei arrasada Eu já estava No fundo do poço Aí o grupo Que me encaixaram Eu não gostava Muito das meninas Foi gravado Na sala de casa Que minha casa Era grande Ela servia Como locação E o professor E o professor Falou assim Vai ter que pintar As paredes Porque esse branco Não vai ficar legal Na imagem Aí pintou a parede A primeira vez Não deu a cor certa E eu não sei Eu já estava Meio abalada O grupo tinha Largado a gente Assim Tipo Ninguém estava Dando nada Eu estava Meio chateada Com tudo E quando eu vi Que a parede Não tinha ficado Da cor que eu precisava Tipo Tinha escurecido Comparado com o branco Mas ainda estava clara Eu falei Eu não vou pintar Essa parede Eu prefiro morrer A pintar essa parede Eu não estava triste Assim sabe Tipo Eu estava desiludidas Como se ficasse Naquela situação cíclica Que as coisas Não melhoram De jeito nenhum E foi quando Eu tomei um monte De remédio E fui dormir Mas como era normal Ficar trancada No quarto Horas e horas Ninguém percebeu Até eu acordar Só que quando acordei Eu já tinha feito Digestão Tudo E teve outras vezes Que eu tomei medicamento Mas deu para disfarçar Eu não precisei Ir no médico Dessa vez não deu Porque eu comecei A alucinar Meus pais ficavam Desesperados Eles estavam com medo De me levar no médico E me internarem Mas não tinha jeito Obviamente Eu voltei para casa Eu voltei mal Eu voltei com tontura Eu voltei com enjoo Eu fiquei com dor de estômago Sabe Deus Quanto tempo Fizeram a lavagem De colocar aquele Tubo na garganta Minha mãe estava brava Mas aí Eu não estava mais bem Para pintar a parede Mas meus pais E meu priminho Que estava morando em casa Pintaram a parede de novo Para fazer o negócio E eu fiz o cenário Eu montei tudo certinho Do debutante Eu estava em uma cidade Que eu não conhecia Eu estava com amigos Já no fim do ano E a gente saiu de uma festa Madrugada E a gente decidiu Um dos amigos Tinha proposto Para a gente fazer Um teste rápido Aqueles que fazem Postos de De saúde Sabe para virar o ano Com a mente tranquila De início a gente não conseguiu Ela falou que não ia conseguir Que estava muito movimentado Era véspera de fim de ano E não ia fazer Mas eu insistia Não sei por que eu insisti Só que esse rápido Ele estava demorando muito Muito mesmo Meus amigos foram embora Eles não quiseram Esperar o resultado Mas eu continuei lá esperando Aí a enfermeira me chamou E pediu para me acompanhar Até a sala Onde estava o médico Eles me mostraram Três tipos de exame Negativo para hepatite Negativo para sífilis E positivo para HIV Não era para ter acontecido isso Comigo Sabe a informação de tudo Nunca fui um cara promíscuo Mas mesmo isso foi Cheguei em casa Eu tomei um banho Eu olhei para o meu corpo Não vi nada de água Mas eu olhei para o meu corpo Já de outra forma Me relegando E a cama no meio E eu andei Eu circulei E nisso que eu circulei Eu circulei umas 200 vezes até cansar Porque eu estava afobado Eu parei na hora De tanto rodar E eu falei que eu vou me importar Pensar Eu vou viver para quê Eu tenho 20 anos Eu estou no áudio Não foi acumulativo Mas eu pensei No que seria minha vida após isso Eu fui bem direto Como se suicidar Apareceu um número embaixo Apareceu outros tipos de link Apareceu o grupo de incentiva à vida Apareceu Vários outros links Apaguei e coloquei assim Jovem É encontrado Eu coloquei espaço Suicídio Para mim ver Exemplo Um, dois, três Vou tirando assim Cinco Coloquei no cop Uma vez Comecei a ter alucinação assim Capotei Pum No sofá Acordei sem conseguir mexer uma parte do corpo E falei Meu Eu só preciso sair daqui Era fim do ano Todo mundo estava feliz Eu peguei um ônibus Até a Dutra Eu desci num ponto escuro da Dutra Que já é isso Já era noite Até a Efei Até a Efei Vem um motoqueiro E eu estava com uma jaqueta Ele me puxou com tudo assim Cai no chão Eu vi que estava Que eu tinha batido a cabeça Assim quando eu vi Estava saindo bastante sangue Eu falei Meu Eu falei Até nisso Aí quando eu vi Que eles me arrastaram Para um canteiro E começou muita gente A observar Eu vi que tinha pessoa Lindo pela emergência Fugi Corri Andei Andei correndo Andei 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 por um pouco Depois foi correndo 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 Aí eu parei Quando eu vi Eu estava mal Eu falei Eu não quero Voltar para a minha casa Por toda a minha vida Eu acreditei Que minha mãe Nunca fosse Me apoiar totalmente Em alguma coisa Pelo fato De eu ser gay E ela ser evangélica Foi uma repressão em casa Ela me abraçou E ela falou Que estaria comigo até o fim Mas eu ainda estava com o pensamento De me matar Eu superei tanta coisa na infância Pai, mãe ausente Família ausente De bullying, homofobia na escola E etc Nunca passou na minha cabeça o suicídio E eu tentei o suicídio depois da descoberta Eu fui levando dia a dia na melancolia Não sei E sem prazer de viver Como sabemos O suicídio Ele é Uma gota d'água Num balde Que já vinha enchendo E aí basta Uma coisa Qualquer Perda do emprego Perda de um ente querido Da namorada Do namorado Para que seja Um fator desencadeante Era uma época Em que eu estava Trabalhando em um call center E Eu estava Bem feliz Eu estava Basicamente Eu comecei a trabalhar Nesse lugar Para Ajudar meus pais Nas contas Para manter a casa E eu comecei a me questionar Vai ser isso minha vida? Eu vou Fazer Coisas que eu não gosto O tempo todo Eu pensava Tá, eu estou Se eu sumir hoje Alguém vai sentir minha falta? Talvez meus pais Porque Não sei Eu vou Eu não vou mais ajudar A pagar a conta de luz Eu não tinha amigos Meus irmãos não gostavam de mim E eu falei Bom Se eu fizer isso Eu vou Aliviar a vida de todo mundo O meu pai Meu pai entrou no quarto E eu Estava com O pulso cheio de corte E ele Desesperado Ele saiu do quarto Voltou Passou pomada Tentou estancar Sangramento Eu acho que Essa é a pior Lembrança que eu tenho Eu tenho umas crises de ansiedade Assim E aí Acabei Ficando muito A crise Sabe Ela voltou a atacar E eu me deparei Na situação Porque eu queria praticar O suicídio E E eu não tive coragem Porque Primeiro que Minha família Sempre Desde criança Foi eu e minha mãe Só Foi a primeira pessoa Que eu pensei Assim Minha mãe O que ia acontecer Com a minha mãe Depois disso No momento Que eu estava trabalhando Que eu estava estudando De noite Fazendo cursinho Foi o momento Que eu mais Entrei em colapso Assim Porque Primeiro que O meu desempenho Eu não Era muito ruim Assim Justamente Porque eu não tinha Nem tempo Para estudar Depois eu Fiquei sem emprego Que aconteceu Que eu fui demitido Por causa do meu cabelo Mas aí Eu também Precisava de um tempo Sabe Para mim E aí Eu também De você se reconhecer Eu não estava Me reconhecendo mais Naquele lugar Porque a gente Entra nessa crise Dos 20 anos Você precisa ter uma faculdade Você precisa sair Da casa da sua mãe Você precisa Arrumar um trabalho Ser bem sucedido E aí Você vê as outras Pessoas que Estão na sua volta Ali Progredindo Também Levando sua vida E você não Saindo do lugar E aí Você entra E não é porque Eu sou ruim Eu não me esforcei Então eu pensava Que era uma forma De acabar Com toda essa pressão Com todos esses problemas Que vinham até mim E que eu não conseguia lidar com eles Então as frustrações Os problemas As pressões Tudo isso Está me levando a pensar Uma forma de acabar com tudo isso E não uma forma de resolver Tudo isso De assumir a responsabilidade Por tudo isso Não quero mais Continuar Quero Não wait mais Então Eu tinha decidido isso Mas Eu decidi isso Por duas vezes No ensino médio Não conclui Por isso aqui Mas Porque eu nunca tive aquela coragem De falar assim Agora vai Agora chega Cansei Porque quando eu me cansava A esse ponto Eu estava tão deprimida Tão a ponto de querer mais Estar dormindo Por exemplo Que eu achava mais conveniente Dormir Do que tentar Realmente tirar a minha vida Agora a última vez Foi na faculdade Foi até no passado Eu não estava assistindo bem Eu não estava gostando Do fato de eu não estar Entendendo as coisas Estar com muita dificuldade De aprender Pela forma que eles ensinam Algumas são maravilhosas Mas outras da aula Eram muito chatas Para mim Não conseguia aprender mesmo O que estava sendo ensinado Só que eu também deixei Para os meus filmes fluírem E meus sentimentos também fluírem E quando eu cheguei A próximo disso Eu parei Pensei Por quê? Isso não faz meu estilo Morrer assim Não faz meu estilo Se eu fosse morrer mesmo Eu gostaria que fosse Somente do dolor Presionante E em silêncio Para a minha natureza ser assim Então Não é meu estilo Foi a frase que eu pensei no momento E saí de perto Da rampa Da rampa onde estava Que era o último andar Da faculdade E me afastei Eu comecei a admirar a paisagem Comecei a ver A paisagem que era ali As plantas As árvores Que tinham ao redor Isso me aliviou A pessoa não quer se matar Dificilmente você vai encontrar Alguém que deseja se matar Que deseja tirar a própria vida Essa pessoa Está desesperadamente Tentando tirar a dor De dentro de si E como às vezes Ela não consegue tirar A dor de dentro de si Ela tenta se tirar De dentro da dor E o caminho É o suicídio Eu não fazia ideia Que minha mãe Ela tinha depressão E que ela já tinha tentado Se suicidar Fiquei sabendo De dois anos pra cá Que foi quando realmente A depressão dela voltou Depois da cirurgia Que redução do estômago Aí tem muito índice de depressão Porque mexe muito com a cabeça Minha mãe não quis procurar Um psicólogo Era um alerta Que o médico já tinha feito Que ela precisava procurar Porque Ou a pessoa fica com depressão Ela virou alcoólatra E acabou que minha mãe Pegou os dois de uma vez Porque eu sempre achei Minha mãe muito distante Mas eu achei que era o jeito dela Não sabia o que se passava Na cabeça dela Mas eu só acreditei mesmo Que minha mãe tinha depressão Em março Que foi quando ela chegou pra mim E falou que não queria mais viver Aí lá eu vi Não, o negócio é sério Não é frescura Ela precisa de alguém Do lado dela Aí eu fiquei pensando Nossa, mas O que eu vou fazer agora? Minha irmã é menor de idade E eu Tava terminando a faculdade Tava na época do TCC Que foi bem complicado Essa época Pra eu conseguir fazer Eu não sabia o que fazer E ela falou Eu não quero que você conte pra ninguém Porque se você contar pra suas tias Eu vou falar que é mentira Então eu fiquei O que eu faço? Era o tempo inteiro com a minha mãe Fazendo o que ela queria Ai, vamos no shopping? Vamos Minha mãe era apaixonada por Crepúsculo Se pudesse Ela via uma vez por semana a saga Ela via Então aí sentava eu e minha irmã Pra assistir com ela Essas coisas que a gente sentia Que ela precisava de pouquinho em pouquinho A gente ia recuperar ela Aí foi um momento que Em toda a minha vida Eu fui mais próxima da minha mãe Eu até virei as costas Pra toda a minha família Porque minha mãe Na cabeça dela Eles queriam controlar ela E eles deixavam ela viver Então ela precisava de alguém Que apoiasse as atitudes dela Então eu fui essa pessoa Por uns 3, 4 meses Aí quando eu me dei conta Que na verdade Ela tava distorcendo toda a história Que eles Minha família inteira Sempre se preocupam Desde o começo Eu se preocuparam muito Com a depressão da minha mãe Aí tava na hora de eu sair Minha mãe começou a gritar Eu falei Ah, quer saber? Vou ir Não vou nem dar tchau Na segunda-feira Quando eu voltar Ela tá melhor Dei tchau só pra minha irmã E fui Foi um choque Porque quando eu abri o olho Tava minha sogra Meu sogro e minha namorada Olhando pra mim Com cara de tristeza Aí eu fiquei O que aconteceu, né? Mas eu não imaginava Que era minha mãe Porque eu lembro Quando ela falou Que eu ia Eu vou me matar E quero que você Cuide da sua irmã Ela falou assim Que duas coisas Ela ia fazer antes Ela tinha um rosto Da minha irmã tatuado Nas costas Ela prometeu que ela faria o meu Então eu falei Ah, escolhe uma foto sua Da infância Que a gente vai tatuar E a segunda Era a guarda da minha irmã Ela queria que tivesse Tudo certinho no papel Que eu ia ficar Com a guarda dela Só depois disso Ela se mataria Eu fiquei uns 10 minutos Olhando pra parede Tipo, não Não é isso Tem alguma coisa errada Eu tinha quase certeza Que não foi suicídio É quando eu cheguei Na minha casa Que a minha chá falou Não, a gente encontrou ela Com medicamento do lado E não sei o que Tentou levar pro hospital Ainda Mas não teve jeito Parece que tudo Deu certo Pra acontecer Naquele final de semana Eu não tava em casa Minha irmã decidiu dormir Nessa minha tia Que não era uma coisa Que ela costumava fazer Ela não gostava muito De dormir fora de casa E foi tudo a gente Que decidiu sair de casa Nesse momento Pode ter acontecido Alguma coisa De sexta pra sábado Que foi a gota d'água Pra ela Porque a gente não achou Uma carta de despedida Ela não tentou ligar Nenhuma mensagem Nem nada Nem nada E não sei se é uma coisa Que eu prefiro acreditar Mas eu achava Que quando fosse acontecer Ela ia dar algum sinal Assim Ou tentar se despedir Mas foi muito rápido Assim Ninguém imaginava Que ia ser daquele jeito Eu me senti muito mal Mesmo Muito culpada Porque eu poderia ter ajudado Em vários momentos E não ajudei Tipo Eu chegava cansada Da faculdade Ela queria conversar E como eu tava cansada Da faculdade Eu não queria conversar Eu queria ir dormir Então nesses momentos Eu sei que ela tava Meio que falando Eu preciso conversar Eu preciso colocar as coisas Pra fora E o cansaço Da faculdade Do trabalho Da correria Eu não dava essa atenção Que ela precisava Não sei Um abraço Que eu pudesse ter dado nela Porque a gente nunca Minha mãe nunca foi assim De ser uma pessoa amorosa De abraçar Dar beijo Essas coisas Mas eu poderia ter pegado Esse lado Eu tentei Essas partes Mas era muito difícil 26 anos Sem 25 no caso Que eu não tinha Feito aniversário Sem ter Esse afeto Com a minha mãe Então foi muito difícil Tentar começar A colocar isso em prática O Daniel Marques Acho que ele foi Uma das pessoas Mais contagiantes Que eu já conheci Na minha vida E não é porque ele morreu Assim É porque ele realmente Ele era uma Ele tinha uma energia Fantástica Assim Ele era alegre Soltidante Então quando a gente Recebeu a notícia Porque ele fez Uma tentativa Antes Ele tinha Até ter ficado Melhor assim Só depois ele teve Uma recaída de novo E aí ele conseguiu Foi coisa de um mês Também Assim Entre a primeira Segunda Foi só o tempo Dele sair do hospital Ficar uma semana Duas semanas A gente ficou Muito preocupado Porque a gente Tem vários amigos Nesse meio No nosso meio Que tá nessa Assim Sabe E a depressão Tem um rosto Tem um rosto A gente não sabe Quando A gente conversava Com ele Mas as dores Dele mesmo Internas Assim Ele sempre Reservou muito Mas Eu acredito Eu acredito Assim Que tenha Principalmente Uma ação efetiva Do lado acadêmico Assim Na vida dele Pra você Ser um artista Poesia E o próximo Uma mágoa maior Dentro de mim Contra Essa Contra Essa hierarquia Sabe Que matou Meu amigo Sabe Ele tá aqui Ele tá presente Ainda Entre nós Assim A gente não esquece Do Dani Mas Sabe Como que aquilo Chegou naquela Naquela situação A gente meio Que fica sem Sem palavras Sem explicação A gente fica sentindo Só Tentando digerir O que tá acontecendo Nessa situação É E eu mesmo Também Nesse momento Eu acho Que foi Um Outro momento Que eu me encontrei Sem perspectiva Porque nossa força Acaba Assim Sabe Você fala Pô Me acompanhando De luta De amizade Assim Foi Sabe Eu tive um primo Que cometeu suicídio Semana que vem Faz três anos Ele era muito legal Mas ele não era só Legal Porque Tipo A gente Ele é o único De todos os meus primos Ele era o único primo Com quem eu tive Com quem eu tinha Algum assunto Pra conversar Com quem eu tinha Algum contato Ele Lia o guia do Multileiro das Galáxias Ele Via as mesmas séries Que eu E a gente falava Sobre os filmes O Junior O Junior Morreu Não só Ele morreu Não só ele morreu Ele Ele escolheu Morreu Ele decidiu Acabar E eu me senti horrível Porque O tempo todo O tempo todo Eu pensava É verdade Eu tenho que falar Com o Junior Faz tempo Que eu não falo Com ele Eu tenho que Mandar alguma mensagem E eu ficava Adiando E adiando E a última mensagem Que eu mandei pra ele Eu tinha dado Uma bronca nele Eu tinha brigado Com ele Porque ele demorava Muito pra responder Se eu pudesse ter feito Alguma coisa E eu não fiz Eu acho que eu não Consigo administrar Mais essa culpa Em mim Nós não sabemos lidar Com a dor do outro Porque nós não sabemos Lidar com a própria dor Então eu faço de conta Que tá tudo bem com o outro Assim como eu faço de conta Que tá tudo bem comigo Pesquisas existem Que dizem que aumenta O número vem aumentando Né Mas é preciso também Saber ler essas pesquisas Saber se a gente Tá falando só em números Absolutos Que há um aumento Se também há um número Relativo Né Se o aumento É também Devido a essa Maior notificação De olhar pra isso Como suicídio Sobre tudo A gente tem mais Parece E porque aumenta A população E porque A gente olha com mais Atenção Pra estas Estas situações Mas Aí eu também tenho um dado Que não é pesquisa Mas é Uma experiência clínica Então tem chegado Mais casos É multifatorial O mundo vive Um momento difícil É uma coisa É um paradoxo Né Nunca se falou Tanto em Em acolher Em relação Por exemplo A diversidade De gênero Nunca se falou Tanto Na diversidade Religiosa Mas também Nunca tivemos Tantos problemas Tantos problemas Em relação a isso De forma alguma Eu Incentivo Ou eu Uso O que aconteceu Comigo Pra Romantizar A depressão O suicídio A ansiedade E eu acho Que é esse O grande erro Tipo As pessoas Hoje Elas veem O suicídio E a depressão Como uma coisa Artística Uma coisa Bonita Uma coisa Romântica Uma coisa Não é É horrível Eu ficar Deitado No meu quarto Deitado Na cama Por três dias Sem Querer comer Sem querer Tomar banho É horrível Eu achar Que Eu Não vou fazer Falta pra ninguém É horrível Eu achar Que eu não sou Bom o suficiente Você não vê No Facebook Uma página Game of Thrones Do câncer Do HIV Você vê Game of Thrones Da depressão Você faz piada Com ela Você usa ela Como Um gatilho Pra Pro humor As pessoas Não Não entendem As pessoas acham Que depressão É uma bobagem É doença De filhinho De papai É uma doença Com potencial De fatalidade Tão grande Quanto qualquer outra A depressão É É muito estranha Porque você não sente As coisas Você não está sentindo Cristeza Não está sentindo Raiva Não está sentindo Tédio Não está sentindo Mais nada Eu nunca Na minha cabeça Imaginei que minha mãe Poderia ser uma pessoa Suicida Porque ninguém falava Sobre isso E se dependesse deles Ninguém falaria Ninguém saberia Que foi suicídio Não poderia inventar Uma outra morte Pra minha mãe Se eu falasse Que foi um infarto Eu estaria anulando Dois anos De dor Dois anos De uma luta Muito severa Que ela teve Contra essa doença Então acho que a gente tem que Primeiro falar sobre a depressão Pra gente entender Como que a gente cuida dela Aos poucos Pra não chegar no suicídio Minha família não esconde Esse assunto Eles conversam a respeito Mas família Pai e mãe O resto não fala Não entra em detalhes Assim Quando eu comecei A apresentar sintoma Foi meio que É Meio que perceberam E eles estão fazendo Muito do que eu Tentei fazer Suicídio por desespero Por não encontrar Vontade de viver Com tanto pouco tempo De viver Quando não se fala Esses jovens também Atentam contra a própria vida Então que se fale Cada vez mais Porque existe um tabu Muito grande A respeito do suicídio Que é assim Não, não vamos falar a respeito Porque senão Eu vou instigar o jovem Isso é bobagem Quanto mais nós falarmos Mais as coisas Ficam claras Mais as pessoas Ficam atentas Mais as pessoas Sabem como se conduzir Diante de determinadas situações